Opa! Terceiro médio A, terceiro médio B, tudo bem? Bom dia! Terceiro A, dia 26 de novembro, terceiro B, dia 27 de novembro. Olha aí os roteiros. Terceiro A, como sempre, uma semana antes, 19 de novembro. Terceiro B, algum dia antes, dia 24 de novembro, tá? Última matéria do ano, última matéria de geografia, última matéria geográfica de suas vidas, tá? Que são os conflitos nacionalistas. Eu vou te falar de algumas tretas, brigas, guerras que estão acontecendo no mundo com ideias separatistas, tá? Que estão acontecendo e que aconteceram e que são importantes, tá? Vou te contar, de primeira aula, cinco casos. Uma, vou só te encerrar que eu já falei esse ano pra vocês, tá? Prepararam-se para os movimentos nacionalistas? Vou apagar essa luz. Vou acender aí a imagem. Gente, o primeiro que eu quero contar são dos Bascos. Olha aqui a Espanha, a Espanha. No norte da Espanha tem uma região, não é país, é uma região, é Espanha, tá? Que em português a gente chama de País Bascos, tá? É uma região que mora lá um povo que não tem nada a ver com o povo espanhol. Como os Bascos não tem nada a ver com o povo espanhol, o que eles querem? Eles querem cair fora da Espanha e fazer a região dele virar um outro país. Seria o País Bascos, né? Só que isso não acontece. Pertence até hoje à França, tá? Pertence até hoje à Espanha, tá? Olha aí, ele já tem inclusive uma bandeira aí pra eles. Olha como seria a bandeira. Lembra a última certa outra bandeira do mundo, né? Olha aí qual seria a bandeira dos Bascos. E olha aí o povo Bascos. Apesar de fisicamente lembrar espanhol, culturalmente não tem nada a ver com a Espanha. Nada. Pra começar, a língua deles. Vou te mostrar já uns exemplos, tá? A língua deles não tem nada a ver com o espanhol. A cultura é diferente, as travessões, as festas, tá? É outra cultura. É uma coisa você comparar, por exemplo, a cultura brasileira com japonesa. A cultura japonesa tem nada a ver, tá? Então seria a cultura deles contra a cultura espanhola, que é outra coisa. E eles querem cair fora. A gente quer cair fora, a gente quer ter nosso país, Espanha, liberta a gente, tá? Quando a Espanha era uma ditadura, tá? Tudo bem, esse povo Bascos, eles eram oprimidos. Onde eles moravam, não podia ensinar língua na escola. Ela não podia ter as festas, ela era proibido, tá? Era preso, torturado e morto. Mas a Espanha, desde 1975, a Espanha é um país democrático, uma democracia. Então, o povo do País Bascos tem autonomia, tá? Faz 45 anos que eles têm autonomia. Nas escolas, ensina a língua vasca. Você vai lá nas placas, na rua, tudo tá na língua deles. Eles têm representantes do parlamento em Madrid. Então, eles têm autonomia. Só que tem gente que acha que é pouco. Eles não querem só autonomia. Eles querem cair fora, tá? E daí faz manifestação. A gente quer cair fora. Olha, opa, olha a língua deles, a língua vasca. Eu subi e se viam, essa foi de corrente, tá? Você consegue entender alguma coisa? Não tem nada a ver com o espanhol. Que deve ser política, eu não sei, né? E eles querem cair fora. Então, o povo fica pressionando, porque o sonho deles é cair fora na Espanha e ser um país independente, né? E a Espanha não deixa, porque é uma região muito rica, né? Tem indústria, tem minérios. Então, alguns radicais básicos, como sempre, né? Apelaram para o terrorismo. Eles fizeram um grupo terrorista chamado ETA. ETA. Significa Euskadi Tascadasuna. Olha a língua deles. Euskadi significa Euskadi, é País Vasco na língua deles, tá? Então, seria País Vasco com Liberdade. Astakazuna é Liberdade, um Vasco, tá? País Vasco com Liberdade. É o ETA, tá? E eles fazem atentados terroristas desde os anos 60. Os atentados que eles fazem, principalmente contra político, militar e policial. E eles já fizeram atentados, assim, que chocaram a Espanha. Tipo, assim, sequestrar criança, criancinha, filho de militar, de policial e político. E, assim, decolar, matar a criança e cortar a cabeça fora. Que era para chocar mesmo, né? Sem contar os atentados, a bomba, direto, daí, tá? Ah, metalhar policial no meio da rua, tá? Uma coisa, assim, chocante, tá? Olha de novo aqui, ó. Eu sei que Euskadi é o que nasce no País Vasco, né? Agora, E-Refuxi-Apu-Aki Euskadi, Vizinar e Jugo. Não sei o que tem que dizer, tá? Deve ser uma coisa que o Liberdade, olha aqui, tá? Com o Arame Parfalo, né? O Liberdade. E dá para conversar com gente assim, olha aqui os caras do ETA, para não ser reconhecido assim de capuz, né? Sempre que eles faziam um atentado, depois eles mandavam um comunicado no televisão, hoje em dia a internet, né? Dizendo por que eles fizeram um atentado e o que eles exigem, tá? E o povo espanhol não aguentar mais, né? O próprio povo basco, tá? Eles foram para a morte, a manifestação é não, não ao ETA, não ao ETA. Então o próprio povo basco pedindo ETA, a gente quer cair fora da Espanha, mas a gente não deu carta branca para você fazer terrorismo. A gente não aprova o terrorismo. Então o próprio povo basco repudiando ETA, que vindo para o ETA parar com os ataques terroristas, né? Sem contar na Espanha, né? Ó, viva do terrorismo, tá? O povo da Espanha também não aguenta mais sofrer tanto terrorismo, né? A situação não foi resolvida. É que desde 2001, dentro dos atentados da Correia GPP em Nova Iorque, o São Paulo Inglaterra e tudo, que relacionou muito terrorismo com o Islâmico, começou a pegar muito mal terrorismo hoje em dia na Europa, né? Então desde 2001 o ETA sossegou, parou de fazer atentados, tá? Não teve mais atentado do ETA na Espanha. Mas foi resolvido o problema? Não. O ETA ainda existe, só parou de fazer terrorismo. Tem gente no País Basco que quer cair fora. E a Espanha só dá autonomia. A Espanha não quer perder o País Basco, tá? Não está resolvido, tá? Outra coisa que não está resolvida. Irlanda do Norte. É o segundo caso, tá? Gente, terceiro A, terceiro B, presta atenção. Tá vendo esse monte de ilha aqui? Você tá vendo as Ilhas Britânicas. Ilhas Britânicas. Tá vendo a Ilha Maior? É a Grã-Bretanha. Tá vendo a Ilha Menor? É a Ilha da Irlanda. Ilhas Britânicas, Grã-Bretanha, Irlanda. Na Ilha Maior, que é a Grã-Bretanha, tem três países. Escócia, Inglaterra e País de Galo. Na Ilha Menor, que é a Irlanda, tem dois países. Irlanda do Norte e Irlanda. Tá? Irlanda do Norte, a capital é Velfast. A Irlanda, a capital é Dublin. Tá? Agora, tá vendo o que tá em Verdinho? O que tá em Verdinho é Escócia, Inglaterra, País de Galo, e o Rio Grande do Norte, né? O que tá em Verdinho forma o único país que é o Reino Unido. Reino Unido. Então, aqui você tem o Reino Unido, que é um país, e aqui você tem a Irlanda, que é outro país. Tá? Percebeu a salada? Tá? Tanto que a bandeira que você acha que é da Inglaterra, ó, na verdade, não é a bandeira da Inglaterra, é a bandeira do Reino Unido. Porque sobrepôs de uma em cima da outra. Não juntaram países num único só. Tá? Tanto que o nome oficial do Reino Unido é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. É o nome oficial do Reino Unido. Vou repetir. Nome oficial do Reino Unido. Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. A capital é Londres. Que, por sinal, também foi da Inglaterra, né? Então, como os países se juntaram, se você colocar uma bandeira em cima da outra, a bandeira da Inglaterra, a da Escócia e da Irlanda, o que fica? A Union Freire e a Union Jack, tá? Essa não é a bandeira da Inglaterra. Essa é da Inglaterra. Essa aqui é a bandeira do Reino Unido. Sabia disso? Está vendo a geografia futura? Para testar, está faltando a bandeira do País de Gales. Primeiro que País de Gales apaga a pau da Inglaterra, né? Ia ser difícil colocar nessa bandeira a bandeira do País de Gales, né? Que parece a bandeira do Senhor dos Américos, que é a hipótese, eu sei lá o quê. Aqui é a bandeira do País de Gales, tá? Essa ficou de fora. Gente, qual é a treta? Qual que é a treta aqui? A treta tem que ir muito tempo atrás, tem a ver com o Henrique VIII, 1500 e Batatinhas, século XVI. O Reino Unido inteiro, tá? Os ingleses tinham invadido a Irlanda há muito tempo, tá? O ingles invadiu o País de Gales, invadiu a Escócia, invadiu a Irlanda inteira, e o inglese ficou mandando tudo, tá? Tudo bem, paciente, fazer o quê, né? Acontece que vai pegar o problema como religião. Todo mundo era católico, mas o Henrique VIII, ele quis se separar da Catarina de Aragão, porque essa primeira mulher dele só dava para eles filhas mulher, e ele pedia um filho homem. Então ele foi pedir para o Papa, já te contei essa história, ele foi pedir para o Papa, que no caso da igreja católica não podia ter divórcio, né? Ele foi pedir para o Papa, para o Papa anular o casamento, para ele casar de novo, para tentar ter um filho homem. O que disse o Papa? Não. O que Deus une, o homem não separa. O Papa não deixou ele se divorciar da Catarina. Ele ficou louco de ódio, porque ia o Papa para mandar na Inglaterra. Ele rompeu a igreja católica, e ele criou a igreja dele, a igreja anglicana, que é protestante, né? E então ele fez o reino do inteiro virar protestante. Tanto que depois, ele podia fazer o que ele queria, não devia, mas o Papa, porque ele brigou com o Papa, né? Ele se casou com seis mulheres, tá? O Henrique, o oitavo, e suas seis esposas, muito esperto foi ele, né? Ele que fez a Inglaterra virar protestante. Então ele obrigou todo mundo no reino unido a virar protestante. O Carlesque é Pagapau, virou, o Iscocesan Recafóis virou, um progrado foi na Irlanda. O povo irlandês é muito católico, muito católico, tá? O povo irlandês se refusou a virar protestante. Resultado? Pá, 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 porrada. A partir de então o povo irlandês começou a se sofrer opressão dos ingleses, ou seja, na Grã-Bretanha aqui, tá? Por causa de religião. E até hoje ele tem essa opressão. Calma. Essa briga durou muito tempo. Em 1922, então faz 98 anos atrás, né? A parte sul conseguiu cair fora, se livrou do Reino Unido. Então, desde 1922, o que está em cinza é um outro país, tá? Super ultra católico, tá? Agora, está vendo a parte norte aqui, ó? Essa parte norte não conseguiu cair fora. Virou a Irlanda do Norte, né? E até hoje ela pertence ao Reino Unido, né? Então, a treta que eu vou falar agora é da Irlanda do Norte. Qual que é a treta? A maior parte do povo que mora aqui é protestante de origem inglesa. E uma minoria, os 40%, é irlandês católico. Por isso que aqui não caiu o posto que eu estou com a parte de baixo, né? Porque aqui a maior parte é inglês protestante, que é continuar com o Reino Unido, né? O que que acontece aqui? Os irlandeses que moram aqui, católicos, eles querem que os protestantes vão embora e eles querem se unir com os irmãos do Sul. Nada mais útil. Eu acho que eles estão cobertos de razão. Se você é protestante inglês, vai lá, vai pegar a terra, tá? Deixa eles em paz, né? Só que o Reino Unido não quer perder aqui de jeito nenhum. Então, a minoria católica e irlandesa aqui é oprimida. Olha aí, tá? A Irlanda é uma nação irlandesa e livre. A Irlanda tem liberdade e nunca vai ter paz, tá? Ou seja, o Akira do Norte isso aqui é uma fichação dos católicos irlandeses. Eles falam que os protestantes não são irlandeses, porque eu sou inglês, né? Que a Irlanda tem que ser um país irlandês, católico, tá? E daí, olha aqui a polícia não vem batendo nos católicos, tá? É muita opressão, tá? Aqui, ó, aqui é bairro de mora católico que, lógico, os católicos irlandeses é tipo favelado lá, né? Eles vivem bem pior, tem pior educação, são mais pobres. É um tipo de abatagem. O meu irmão, o Wagner, morou um ano na Irlanda do Norte e ele ficou que dá raiva. Ele ficou que tem aquela gente bonita, bem alimentada, bairro e lindo, com jardim, com árvore, é tudo inglês protestante. Eu tô pedindo aquele pessoal mais magrito, mais tendente, mais caipira, nesses bairros que é sobradinho, um por dar do outro, né? Que não tem árvore, não tem jardim, em lugar pobre, ou preto, ou preto, ou preto, ou preto, é aqui que moram os católicos, no local de Irlandês. Ele falou que é assim, que é gritante a diferença, tudo pros ingleses e nada pros irlandeses, tá? Olha aí, mais protestos, tá? E, olha como que é o bairro católico, coloca aí nossos pedaços, vem boba, menininho aí de pré-escola, né? E aqui tá com a bandeira na Irlanda e aqui dito AIRA, AIRA, em português, IRA, né? É um grupo terrorista, tipo os básicos, é o ETA, é um grupo terrorista pra forçar a independência. E IRA é Irish Republican Army, Exército Republicano Irlandês. É um grupo terrorista, também criado nos anos 60, que faz atentado contra altos ingleses, altos protestantes, tá? Também tem preferência com político, militar e policial. Mas eles fizeram atentados que matou gente inocente e eles adoraram fazer atentado em Londres, já no coração da Inglaterra, tá? E quem eles mais queriam matar era Margaret Thatcher, tá? Que foi a primeira ministra britânica de, se eu não me engano, de 79 a 88, tá? Ela ficou três mandatos, tá? E ela era terrível, tá? A mulher era corajosa do caralho. Ela falou, vamos acabar com esse IRA. Ela mandou então prender, se você não tem que ver quem era, prender tudo, ela mão de pé, ela conseguiu assim, oprimir esse terrorismo, tá? Então queriam muito matar ela, porque os vilandeses católicos detestavam ela. E ela teve muita sorte, porque a mulher escapou de um ponto de atentado. Quem está ao redor morria, e ela dava sorte e não morria, tá? Tanto que ela entrou para a história com o nome de... A dama de ferro, né? A Iron Lady. Você viu o filme, tá? O que eu entrei com a cabela foi a Meryl Streep, né? A mulher, com punhos de aço, né? A dama de ferro, ela conseguiu esmagar o IRA. A situação também não está resolvida. Desde 2001, por causa dos atentados em Nova York, lembra? Pegou muito mal o terrorismo. O IRA parou os atentados, parou. Inclusive, há alguns anos atrás, o IRA falou que não ia fazer mais atentado nenhum, que eles iam começar a fazer tudo na base da política da conversa. Então tem medo, hoje em dia, dos católicos irlandeses, que estão conversando com o parlamento britânico, para conseguir um pouco mais autonomia, sei lá o quê. Mas cair com o parlamento do Reino Unido, parece que não, tá? Então a situação segue sem estar resolvida. Os católicos irlandeses estão um pouco mais direitos, mas cair com o parlamento de se juntar com a Irlanda, eu não vejo a menor chance por enquanto, tá? Tudo bem? Terceiro caso. Os curvos, já ouviu falar deles? Lá no Oriente Nébio, na região montanhosa que tem lá, que são os Montes Agros, é, Oriente vai ter montanha até com neve no topo, tá? Lá moram um ponto que são os curvos, e eles moram numa área que pega Purquia, Síria, Iraque, Irã e Armênia. Então é um povo que está espalhado em território de cinco países. eles moram nas montanhas da Armênia, Purquia, Síria, Iraque, Irã. O que eles têm em comum com o iraniano, com o sírio, e o aquém? Eles só têm em comum o fato de serem islâmicos, tá? Na Armênia não, na Armênia o povo é cristão, tá? O que eles têm em comum com o Oriente Médio é ser islâmico, ser de maldéia lá. Parou aí? A cultura deles não tem nada a ver com armênio, nem purpo, nem sírio, nem iraquiano, nem iraniano. Eles falam uma outra língua, é outra cultura. O que eles querem, o sonho deles, os furvos, é cair fora desses cinco países e se juntar tudo numa região só, que seria o país deles, o furdistão. Eles querem cair fora desses cinco países, se juntar num único país que seria o furdistão. Nada mais justo, né? Eles teriam até a bandeira aqui, ó. Aqui seria a bandeira do furdistão. Olha o povo curdo, como você pode ver, eles vão na região montanhosa, região montanhosa. Ai, mas parece árabe, mas não é árabe não, tá? É outra cultura, outra língua. E, olha aí, o povo curdo fazer uma manifestação pedindo para dar liberdade para eles terem que o país, que o furdistão. Evidente que os países envolvidos, porrada, 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 porque não quer ter território, né? Então, o povo curdo é muito oprimido. Parece uma favela do Rio de Janeiro, não é? As cidades, onde moram a maioria e a curda, os militares, ficam o tempo todo patrulhando, tem toque de recolher, porque não querem que o povo curdo se revolte contra o poder da Síria, do Iraque, né? Então, o povo curdo, coitado, de vir na pobreza, o que faz o preconceito, né? Eles vivem o tempo todo oprimidos, tipo assim, se estivesse preso, tá? Sem contar quando resolvem matar o povo curdo. Isso aqui aconteceu no Iraque dos anos 80. O ditador iraquiano Sazão, você, falou, olha, o povo curdo está enchendo o saco da gente, vamos exterminar os curdos. Eles deu ordem para nas cidades do Iraque, na parte norte, onde moravam os curdos, deu ordem para jogar veneno lá, tá? E matou muita gente, mulher, criança, bebê, indiscriminada, e nada nem ter, tá? Ele mandou assim acabar com jogar veneno, que isso é jogar inscrito no formigueiro, tá? Matou muita gente, tá? Lógico que eu tinha certeza que isso não ia passar para o mundo, né? Alguém estava lá sobreviveu, tirou uma foto, falou, o mundo, olha o que está acontecendo, tá? E o mundo não fez nada, né? Olha aí, o povo curdo, coitado, morreu a mãe com a criança envenenada, esse povo, coitado, é trucidador, agora que o Estado, lembra o Estado Islâmico, os terroristas, que invadiram também a Síria e o Iraque, também trucidou os curdos também, esse povo não tem sorte, tá? Só resta ao povo curdo, e, ó, é montanha, o inverno vai vir o caramba, só resta chorar seus mortos e enterrar os mortos, tá? Porque ninguém está nem aí com o povo curdo, ninguém quer se meter nessa confusão, e eles vão sendo massacrados, eles afelam para o terrorismo, não, eles que sofrem terrorismo, o povo curdo que é massacrado, coitado, tá? E não tem a mínima solução para eles, tá? Não tem solução, vão continuar separados, morando na Armênia, na Síria, na Turquia, O quarto caso, gente, lembra? Eu falei para vocês esse ano, quando eu falei de China, é o Tibete, falar rapidinho, já para você lembrar, até 1950, o Tibete era um país, lembra? A capital é Laliasa, acontece que em 50, a China comunista invadiu o Tibete e anexou, né? Na cara dura. Olha aí, é um país que fica no Himalaia, cheio de templos budistas, né? O povo tibetano é extremamente religioso e budista, né? Olha aí, os montes budistas da Himalaia, né? E aí, aconteceu a invasão chinesa, olha aí, os militares chineses invadiram lá, olha aqui, as montanhas, invadiram o Tibete e proibiu a cultura tibetana e principalmente a religião budista, que país comunista na época tinha que ser ateu, né? Então, o povo foi trucidado, todos os montes budistas foram escravizados, tiveram que trabalhar com o governo chinês, a cabeça da Nifer, economia, tudo, Até a morte, quem se recusava era humilhado e assassinado na frente de todo mundo, pra servir de exemplo, né? E as escrituras budistas sagradas foram todas queimadas em praça pública, ou seja, o povo foi muito oprimido, pobre, pobre povo tibetano, tá? E daí, quem conseguiu fugir do Tibete, eles tentam até hoje chamar a atenção pra pedir a independência, nações unidas de China, quando que vai ser ouvido? China, cai fora do Tibete, daí quando teve a Olimpíada de Beijing, 2008, ótima época pra chamar a atenção, né? Um monte de manifestantes que começou a fazer campanhas pra chamar a atenção, lembra, algum álbum tibetano até que botou fogo, tocha humana, pra chamar a atenção da, da imprensa, né? Liberta o Tibete, liberta o Tibete, ó a casilão da volta aqui, tá? Coisa corosa. E no Tibete também, monges budistas que tacavam fogo, ó, pra chamar a atenção da imprensa, pra gente fazer alguma coisa, né? Olha aí esse catá, o Tibete vai ser livre, será? O motivo é chocar mesmo, né? Não sei, né? Então o Tibete desde então está tentando a independência cair fora da China. Quem que é o garoto propaganda? É o Dalai Lama, né? O Dalai Lama contém a historinha. Quando a China invadiu o Tibete era uma criancinha, ele já estava no mosteiro que ele estava sendo criado pra ser um lama, seria um pato da religião budista lá, né? Imagina, os chineses cruzaram os montes, o que a China ia fazer com um garoto sagrado, né? ia bater no liquidificador e fazer vitamina com o moleque, né? Então alguns montes perceberam isso e fugiram com um pequenininho da Dalai, Dalai Lama, fugiram com ele pra Índia. Então imagina, porque ele vai conter a corinha. Eles a pé subiram nas montanhas e chegaram na Índia. Então salvaram o moleque porque levaram ele pra Índia. O moleque ficou velho, porque passou o tempo todo e o Dalai Lama até hoje está exilado na Índia. Eu era na Índia. Ele ficou famoso com aquela calminho, sem budismo e tudo. E ele vai o mundo todo pedir ajuda pra libertar o país dele. Aqui é ele falando com o ex-presidente George W. Bush dos Estados Unidos dos Estados Unidos. Dois mil, né? Você vai me ajudar? Sim, sim, vou ajudar. Faz nada. Lembra, ninguém quer se meter com a China. Mexer com a China é mexer com o Mestreiro. É a cultura, a potência mundial, tá? Então o pobre Dalai Lama, ele pode ir pro mundo todo, fazer esse triptismo, ir pro bicho que vai na mesa, cantar babalum em grego, que não vai adiantar nada. Ele vai morrer, se ele está bem. E já é ponto pacífico. o Tibete é território chinês. A China nunca, vai sair de lá. Então o caso resolvido. Todo mundo já reconheceu, é da China e assim foi, tá? E o último caso da aula de agora é a Caximira. Você está vendo aqui a Índia, olha aqui a Índia. Está vendo essa parte laranja aqui? Essa parte é a região da Caximira que pertence à Índia, É uma região da Índia, tá? Qual que é a treta da Caximira? O povo da Índia é hinduísta, né? Brahma, Shiva, Krishna, Vishnu, Ganesha, né? Os deuses ali, mais difícil teriam deuses, né? E o povo da Caximira é islâmico, hayam, hayam, é islâmico. Eles querem cair fora da Índia e se juntar com o Paquistão, porque o Paquistão como a Caximira é um país islâmico. Eles querem sair do país hinduísta e se juntar com um país que é islâmico que nem eles, né? O que eu acho justo. Acontece que a Índia não quer nem ouvir falar disso, porque aqui está voltado de minérios que a China não quer perder. Que a Índia, que a Índia não quer perder. Então, como a Índia não quer perder, porrada nos rebeldes da Caximira. Como o Paquistão tem o maior interesse de crescer, receber a Caximira, o Paquistão ajuda os rebeldes, os terroristas, dando armamento, dinheiro, treinamento, né? Então, no final, ficou uma briga entre Índia e Paquistão, né? Os dois brigam por causa da Caximira. Ó, teria até uma bandeira aí, ó, a bandeira da Caximira. Olha aqui o símbolo islâmico, a crescente com a estrela aqui, ó. O símbolo islâmico, tá? Olha como que é a Caximira, é uma região que está no Himalaia, né? Então, é uma região montanhosa, super, assim, misteriosa, né? Dizem que é um lugar lindo. Olha aí a Caximira. Por incrível que pareça, aí, Nandaí, que aí é Caximira, parece a Europa, né? E a região montanhosa, tem pinheiros, tudo, né? Só que é uma região pobre, olha aí, umas casinhas feitas aí no sofé da montanha e olha aí o povo da Caximira, ó, tá na cara, é islâmico, né? Por um barulhão, as mulheres cobertas, vivendo na pobreza, porque a Índia oprime eles, né? Olha aí, as mulheres da Caximira. Ah, só que é bonita, tá? De você pegar ela, dar um banho de loja, acertar a sobrancelha, maquiar tudo, bem bonita, tá? Então, eu sou islâmico, eles querem se juntar com o Paquistão. Como o Paquistão tem interesse de levar, ajuda tudo, terrorismo na Índia. Os revivados da Caximira fazem terrorismo direto na Índia pra forçar a independência. E daí, dá uma olhada aqui. Quando é que vai ouvir a gente? Liberta a Caximira! A gente quer se juntar com o Paquistão. Dá pra conversar com essa gente? Acho melhor não, são radicalos, né? E olha aqui, no Paquistão que apoia a Caximira, eles queimando a bandeira da Índia. Índia, liberta a Caximira! Eles são nossos irmãos, tem se juntar com a gente! Então, o povo do Paquistão odeia a Índia, tá? E, dá uma olhada, morte a Índia! Invada a Índia! Hinduístas têm que morrer, são indies. Dá pra conversar com essa gente já no carro? não, né? Terrorismo direto, né? E do outro lado, a Índia, que não aguenta mais sofrer terrorismo, né? Paquistão, desgraçado, para de apoiar os rebeldes! Para de apoiar o terrorismo! Olha o povo indiano aqui, o povo indiano odeia o povo do Paquistão, tá? Então, olha a treta, tá? Ai, pra dizer, não é problema dele, né? Ele não tá nem aí, deixa que se matarem. Não, não é assim, não. por causa da Caximira, Índia e Paquistão podem entrar em guerra. E o problema é que, dá uma olhada, olha aqui a bandeira da Índia, a Índia tem mísseis nucleares, a Índia tem bomba fômica há mais de 40 anos. E se o Paquistão bancar o idiota, a Índia aperta o botão e o Paquistão... tá? E acontece que o Paquistão, olha a bandeira do Paquistão, o Paquistão também há uns 20 anos também tem início nuclear, tem arma nuclear. Conta-se que o Brasil até hoje não tem, tá? Ou seja, os dois países têm arma nuclear. Se a Índia bancar é idiota, o Paquistão aperta o botão e ainda explode. Ah, e se eles explodirem, então? Acontece que se eles explodirem, não é só eles, tá? Vai entrar o mundo inteiro nessa guerra e mesmo quem não entra, a radiação vai chegar, isso aqui no Brasil, a gente vai morrer de canto dentro da radiação nuclear, né? E ainda tem mais caroço nesse emburro. Tem gente na Caximira que não quer nem Índia e nem Paquistão. Eles querem que a Caximira livre, eles querem que a Caximira vire um país e isso não interessa, nem aí que muito menos é o Paquistão, né? Vai dar mais treta ainda, a independência da Caximira virar um país só, tá? E dá uma olhada, só não explodiu uma bagunça ainda, olha essa foto, o primeiro ministro do Paquistão que eu não sei o nome, o da Índia que eu também não sei o nome, olha, fizeram a mão, fizeram a mão, fizeram a mão, eles estão com cara de alegrinho, não, né? Está me sentindo aí, brigando, tá? Olha a cara doido, tá? Eles só fizeram um acordo, não é por mim, mas, é de não agressão, é outra coisa, porque os americanos são aliados do Paquistão e os russos são aliados da Índia, se eles se meterem em guerra, vai ter que entrar americano e russos para salvar o amiguinho, terceira guerra mundial, ninguém quer isso, né? Então, americano, vai lá, faz as paz, não quero brigar não, né? E daí o Putin da Rússia, vai lá, faz as paz, não quer tudo não, não, né? Então, o russo, o Putin e o americano, o Trump, né? Agora vai ser o Biden, que é a cidade deus, né? Eles ficam fazendo pressão para esses dois idiotas não acertarem o botão de fazer o mundo entrar na terceira guerra mundial, tá? Caxelina está resolvida? Não, nem sei se a fundiria vai, tá? Tudo bem, pessoal? Cinco casos, tá bom? tem mais, tem mais sete ou seis ainda, viu? Esse círculo está confuso, viu? Será que eu falei muito? Vou ver agora, tô cansado, deixa eu ver, falei bastante, até a próxima, gente, tchau!